E agora nós vamos falar sobre saúde, porque na hora de entrar em forma, muita gente foge dos exercícios convencionais, né? Agora, isso acabou popularizando o crossfit, que mistura um treinamento militar com funcional e exige muito esforço. Muito esforço mesmo, viu? A técnica promete bons resultados, mas uma pesquisa revelou que quase 75% dos praticantes já sofreram lesões. Por isso, especialistas alertam, é preciso cuidado para preservar a saúde, como mostra a reportagem de Samara Bastos. É um tal de pula, agacha, sobe na corda, o limite é até onde o corpo aguenta. O crossfit virou o queridinho de muitos famosos. O cantor Lucas Lucco gosta tanto que montou uma estrutura em casa para praticar os exercícios. E olha como ele conseguiu mudar o corpo. Bruno Gaglias é outro adepto do esporte. O ator diz que só conseguiu o efeito tanquinho depois que começou a praticar crossfit. Entre as mulheres, a modalidade também faz sucesso. A atriz Bruna Marquezine pratica o esporte desde 2014. Ela diz que foi incentivada pela amiga e também atriz Giovanna Antonelli. Para deixar o corpo mais durinho e acentuar as curvas, Isis Valverde investe pesado. Nem mesmo no início da gestação, a atriz deixou de praticar o crossfit. O crossfit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico. Os exercícios foram inspirados no treinamento de soldados americanos e nas equipes da SWAT. A modalidade chegou aqui no Brasil em 2009. Diferente da musculação, que trabalha os músculos de forma isolada, esse treinamento tem movimentos inspirados na ginástica, levantamento de peso e no atletismo. Além de mexer todo o corpo ao mesmo tempo, o crossfit tem outro chamariz, a diversidade de exercícios. Os alunos costumam dizer que aqui não tem marasmo. Tem dia que a gente só faz cardio, tem dia que mistura cardio com levantamento de peso. É um desafio a cada dia, a gente se supera, né? Diferente de outros treinos. Mas o que muita gente não sabe é que esse esporte tem riscos à saúde. Qualquer atividade de alta intensidade que pode ter um impacto pode provocar algum tipo de lesão. Hoje em dia a gente vê uma incidência muito grande de lesões nos praticantes de crossfit porque popularizou. Então existe uma grande quantidade de academias onde as pessoas se inscrevem e começam a iniciar o treinamento. E na maioria das vezes não estão preparadas fisicamente para aquele tipo de treinamento e para aquele tipo de intensidade. E por isso que desencadeiam algumas lesões. Uma pesquisa britânica revelou que quase 75% dos praticantes de crossfit já sofreram alguma lesão durante o treinamento. Uma das coisas que a gente tem que respeitar é justamente o quê? O nível de cada pessoa. Então o aluno chega aqui, às vezes ele é iniciante, a gente vai fazer as devidas adaptações, criar uma base para que ele consiga fazer os exercícios e de uma forma progressiva crescer no mundo do crossfit. Segundo o médico, as lesões mais comuns são os desgastes na cartilagem dos ombros e dos joelhos. São as regiões do nosso corpo que dizem que eles absorvem muita carga. E essas articulações tendem a estar protegidas para não ter algum tipo de lesão. Outra preocupação é com a coluna. Movimentos de rotação, elas lesam principalmente as fibras do disco, podendo desencadear eras de disco. Nós vemos alguns excessos de peso, onde tem uma sobrecarga da região posterior da coluna e com isso dá dor crônica. São lesões, na maioria das vezes, irreversíveis. Maelle precisou abandonar o crossfit. A publicitária praticou a modalidade um ano. Durante os treinos, sentia dores. Sabia que estava pegando pesado, mas nunca diminuiu o ritmo. No crossfit, a gente se desafia a ir um pouquinho além. Então, o pouco que eu pegava na academia, eu falei, lá eu vou tentar pegar um pouco mais. Queria ficar forte, queria que as pessoas me vissem forte também. Até que as dores ficaram insuportáveis. Quando procurou o médico, ela descobriu que tinha lesionado os ombros, joelhos e a coluna. A dor já é um indicativo que alguma coisa está indo mal, né? E eu ignorei isso, então eu me culpei por isso. De repente, se eu tivesse visto logo quando apareceram as dores, não teria chegado no que chegou, né? Maelle faz fisioterapia, mas ainda sente dores, principalmente na coluna. Faço musculação, mas para fortalecer os músculos, que por causa da lesão, eu preciso desse fortalecimento para não sentir as dores, né? Com limitação de movimento sempre. Em todos os exercícios, eu não posso fazer tudo normal, pegando o peso que eu quero. E os prejuízos vão além das lesões. Como em qualquer outro exercício de alta intensidade, quando a pessoa tem histórico de doença cardiovascular, as chances de um infarto são maiores. Em 2016, um homem passou mal durante a prática do esporte. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Os principais problemas a gente vê devido à alta intensidade do treinamento, né? Existe um aumento muito grande da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial e com isso tem alterações hemodinâmicas no atleta, né? Onde ele tem que ter uma preparação para poder suportar todos esses tipos de alterações clínicas. Já faz cinco anos que Maelle parou de praticar o crossfit. Os exercícios para manter a saúde em dia são mais leves. E agora ela fica de olho nos sinais do corpo. Agora, se eu sinto uma dor, eu já paro, faço compressa de gelo, passo alguma pomada anti-inflamatória. Ou se não, eu corro para o médico e faço fisioterapia, porque conviver com a dor é a pior coisa que existe.